Meus amigos de Antônio João, eu tenho participado ativamente da vida política da cidade. Como deputado federal, tenho levado para a cidade inúmeras obras, como por exemplo, o Centro de Educação Infantil. Neste momento eu apoio meu amigo, meu irmão, Celso Lozano, o nosso querido candidato a prefeito de Antônio João pelo Partido dos Trabalhadores. Tenho o entendimento e a compreensão de que o Celso Lozano é o melhor nome para Antônio João. Tenho um apoio político muito forte do senador Delcido Amaral, do deputado federal Bife e com certeza tem apoio de outros parlamentares que irão ajudar na sua administração. Por isso, no dia 7 de outubro, escolha o Celso Lozano. Vote 13, mas vote também nos candidatos a vereador e a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores na nossa aliança. Porque com certeza nós precisamos de uma Câmara forte, de uma Câmara atuante, de uma Câmara renovada para fazer frente ao novo momento que Antônio João vai viver com Celso Lozano na prefeitura. No dia 7, vote 13. E aí E aí E aí O que é isso?